E o Fliv também recebe a exposição Cora Coralina, Coração do Brasil, organizada pelo Museu Casa de Cora Coralina. A poesia está na parede ou mesmo na fumaça daquela panela no fogão a lenha. Quem passa pelo Fliv encontra um pouco de cora, dos versos criados, das rimas que surgiram do coração. E é principalmente aqui que a essência da poetisa está por todos os cantos. Essa é uma ideia, na verdade, de que a poesia está na casa de cora, ela está nas paredes, no fogão, na bica. Isso é uma pequena simplicidade poética da Cora Coralina. Logo na entrada do site, quem vem para a programação interna do festival encontra uma representação dos cantos de Cora. A cama está ali, ao lado do guarda-roupa e da escrivaninha. A máquina de escrever dá vida para os sentimentos da poetisa. No fogão a lenha, a poesia se mistura com aquilo que Cora sabia fazer muito bem. Além de encantar com as palavras, seduzia pelos doces. Na verdade, esse espaço é para mostrar um pouco de como era a casa dela. Nós tivemos parceria aqui do Museu Edward Cororipe Costa, que nos disponibilizou os objetos. E a ideia foi realmente, foi um projeto expográfico para expor como que é esse museu. E para mostrar para as pessoas de São Paulo quem era a Cora Coralina, como ela vivia. A exposição fica até sábado, último dia do FLIV. A entrada é de graça. A programação completa você acompanha no site flivotuporanga.com.br